Eu acredito em um mundo de paz Feito pelas nossas mãos Feito pelas nossas mãos Um mundo bem melhor Feito por pessoas bem melhores Feito por pessoas bem melhores Feito por pessoas bem melhores Quero um dia mais bonito Quero um dia de paz Quero dias melhores E paz que a gente faz Eu acredito em um mundo de paz Feito pelas nossas mãos Feito pelas nossas mãos Um mundo bem melhor Feito por pessoas bem melhores Feito por pessoas bem melhores Feito por pessoas bem melhores Quero um dia mais bonito Quero um dia de paz Quero dias melhores E paz que a gente faz Quero um dia mais bonito Quero dias de paz Quero dias melhores E paz que a gente faz Feito pelas nossas mãos Feito pelas nossas mãos Um mundo bem melhor Feito por pessoas bem melhores Feito por pessoas bem melhores E paz que a gente faz Quero um dia mais bonito Quero dias de paz Quero dias melhores E paz que a gente faz Quero um dia mais bonito Quero dias de paz Quero dias melhores E paz que a gente faz Eu acredito em um mundo de paz Feito pelas nossas mãos Feito pelas nossas mãos Um mundo bem melhor Feito por pessoas bem melhores Feito por pessoas bem melhores Feito por pessoas bem melhores Feito por pessoas bem lavadas E paz que a gente faz